Verde e amarelo Lábaro de cores Ave tão gentil Das selvas do Brasil Nos galhos, puleiros, nos ombros Nos braços dos primeiros navegantes Acompanhou de perto os bandeirantes Esteve com piratas e almirantes E agora na cidade grande Veio aqui morar no meu sobrado Ele toda glória do passado Vive ali na ponta da varanda Fala, fala, fala pra caramba Diz que é o verde louro dessas bandas Tudo que eu canto ele decora Tem as minhas letras na memória Quando não me lembro ou me distraio Chamo o verde louro papagaio É ele quem garante o meu ensaio Melhora as minhas frases E mostra que tem mais vocabulário Mais vida Mais dores Mais penas E amores Doce tagarela Que sabe quanto vale Que fez de Pindorama A terra papagaio A terra papagaio Nos galhos, puleiros, nos ombros Nos braços dos primeiros navegantes Acompanhou de perto os bandeirantes Esteve com piratas Esteve com piratas e almirantes E agora na cidade grande Sempre muito bem relacionado Nada de manter bico calado Fica deprimido quando saio Diz que isso faz mal Diz que isso faz mal pra um papagaio Se reclama muito eu abstraio Faz então cara de coitado Perde a cor o seu bico dourado Finge estar à beira de um desmaio Diz que é só um simples papagaio Sei que isso é chantagem Mas eu caio Faço o que ele gosta Conto a sua história e ainda há detalho Mais fatos Mais feitos Mais ditos Perfeitos Veio aqui morar no meu sobrado Ele toda a glória do passado Vive ali na ponta da varanda Fala, fala, fala pra caramba Diz que é o verde louro dessas bandas Tudo que eu canto ele decora Tem as minhas letras na memória Quando não me lembro ou me distraio Chamo o verde louro papagaio Ele é quem garante o meu ensaio Melhora as minhas frases E mostra que tem mais vocabulário Mais vida Mais dores Mais penas E amores Verde e amarelo Não me lembro ou me distraio Não me lembro ou me distraio Não me lembro ou me distraio Aplausos Não me lembro ou me distraio Não me lembro ou me distraio Não me lembro ou me distraio